E aí galera gamer! Sejam bem-vindos a mais um vídeo incrível onde vamos mostrar as melhores cadeiras gamers até R$ 800, garantindo o máximo de conforto e estilo para suas longas sessões de jogos. Antes de seguirmos, confira os links na descrição do vídeo para obter mais informações e adquirir sua cadeira gamer dos sonhos. E não se esqueça, fique até o final, pois vamos revelar dois produtos que se destacam. TOP 5 – Cadeira Gamer TGT-ERON – RGB – Preto A cadeira gamer TGT-ERON é a escolha perfeita para os entusiastas de jogos que buscam conforto e excelência em segurança. Com um ótimo custo-benefício e qualidade excepcional, esta cadeira é projetada para oferecer horas de experiência no mundo dos jogos. Seu assento é feito com espuma laminada, a base é totalmente de aço e apresenta uma iluminação deslumbrante RGB. Seja no trabalho ou jogando com amigos, esta cadeira garante conforto incomparável. Adquira já pelo link na descrição do vídeo. TOP 4 – Cadeira Gamer Mancer TYR Purple Edition – Preto e Roxa A cadeira Gamer Mancer TYR Purple Edition, em preto e roxo, é perfeita para os jogadores que buscam conforto e qualidade durante suas longas sessões de jogo. Inspirada no deus nórdico TYR, conhecida por sua respeitabilidade, a cadeira segue o compromisso de oferecer qualidade. Seu assento de espuma moldada e estrutura de metal proporcionam conforto excepcional durante o tempo gasto jogando ou trabalhando. Adquira já pelo link na descrição do vídeo e eleve sua experiência de jogo. TOP 3 – DAIS – Cadeira Gamer Elite V2 A cadeira Gamer Elite V2 da DAIS é a parceira ideal para longas sessões de jogo, oferecendo conforto, qualidade e excelente custo-benefício. Possui assentos especiais com espuma injetada, estrutura de aço resistente, suportando até 100 kg, apoio de braço fixo e rodas de nylon reforçadas. Seu design moderno em preto combina perfeitamente com o ambiente gamer. Compre agora pelo link na descrição do vídeo e desfrute de uma experiência de jogo aprimorada. TOP 2 – Cadeira Gamer Prisir Roxa A cadeira Gamer Prisir Roxa, modelo PZ1005, oferece uma experiência de conforto excepcional, seja para jogar, trabalhar ou relaxar por longas horas. Seu estofamento e encosto ergonomicamente projetado são projetados para alta qualidade e densidade. Com um mecanismo tipo borboleta, ajuste de altura de até 100 mm e ângulo de inclinação de até 135 graus, esta cadeira se adapta às suas necessidades. Inclui almofadas para pescoço e lombar, além de suportar até 120 kg. Adquira já pelo link na descrição do vídeo e aproveite o máximo de conforto. TOP 1 – Cadeira Gamer Avid GC933 Ultimate, preta e branca A cadeira Gamer Avid GC933 Ultimate, em preto e branco, é sinônimo de conforto e resistência. Com estrutura de metal, ela é giratória e reclinável, com fixações laterais que garantem durabilidade. Seu design é impressionante, e sua espuma de alta densidade, 50 kg por metro cúbico no assento e 28 kg por metro cúbico no encosto, proporciona um conforto excepcional. A cadeira suporta até 120 kg, e suas dimensões e ajustes tornam-se ideais para pessoas de 1,80 metros de altura. Inclui duas almofadas, dorsal e lombar. Compre agora pelo link na descrição do vídeo e desfrute de uma experiência de jogo premium. Não perca a chance de adquirir uma cadeira que vai melhorar sua experiência de jogo. Na descrição do vídeo, você encontra os links para saber mais sobre cada uma delas e fazer sua compra. Como prometido, vamos indicar dois produtos que se destacam na cadeira Gamer Mancer TYR Purple Edition, que oferece um toque de estilo único, e a cadeira Gamer Avid GC933 Ultimate, preta e branca, nossa escolha principal, que proporciona conforto excepcional e design impecável. Antes de encerrarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber nossas atualizações e conferir os links dos produtos na descrição. Agora queremos saber, quais dessas cadeiras você compraria? Deixe seu comentário criativo abaixo e compartilhe sua opinião. Até o próximo vídeo, gamers!